Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo todas as informações do jogo Bahia e Ferroviário. O jogo hoje, sábado, às 20 horas e 30 minutos na Arena Fonte Nova. Partida válida aí pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Você vai saber escalações, onde você pode assistir o jogo, desfalques, arbitragens e tudo sobre o jogo. Aqui no canal RK Bahia. Antes, peço a você, meu amigo, alô torcedor do Bahia, se você não é inscrito neste canal, o que você está esperando? Se inscreve agora, dá uma força para o Kodama, deixa o joinha, sempre joinha importante para o canal. E, claro, deixe seus comentários aí, o que você acha deste jogo Bahia e Ferroviário. Quem leva a melhor? E compartilhe este vídeo. Foi da partida hoje, 20 horas e 30 minutos, na Fonte Nova, Arena Fonte Nova, em Salvador, que deverá estar lotado. Partida válida aí pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. E o Bahia venceu as duas últimas partidas que disputou, ambas válidas, pelo Campeonato Baiano. Uma competição que lidera com folga. Na Copa do Nordeste, no entanto, o cenário não é tão positivo. Os comandados de Renato Paiva estrearam com derrota para o Sampaio Correia e, por isso, tentam somar os primeiros pontos no Grupo B. O Ferroviário vive bom momento na Copa do Nordeste. O time conseguiu a classificação à fase de grupos do Nordestão ao avançar, depois de duas disputas por penalidades. Eliminou o Asa e eliminou também o time do Confiança. Na primeira rodada da fase de grupos, o Ferrão venceu o Ceará por 3 a 0 no Presidente Vargas. A transmissão SBT Nordeste, Star Mais e ESPN, além do canal Nosso Futebol. E o serviço pago da plataforma OneFootball também estará transmitindo esta partida. Vamos conferir, então, as prováveis escalações de Bahia e Ferroviário. O Bahia é do técnico Renato Paiva, que não vai contar com o Rezende, que está lesionado. A tendência é que Diego Rosa seja o escolhido para compor o meio de campo tricolor ao lado de Acevedo e de Daniel. O treinador também pode fazer uma mudança na lateral esquerda, já que Chaves reclamou de um desconforto no músculo adutor da coxa. Rian é o mais cotado para assumir a posição. Rian, que entrou bem na última partida, foi um dos destaques do Bahia. A boa notícia para Renato Paiva é a chegada de Cauli Oliveira, o novo reforço do Bahia. O meio-campista foi anunciado e registrado no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, na sexta-feira. Ele fica à disposição para fazer a estreia pelo novo clube. Portanto, o Cauli Oliveira pode estrear. Provável time tem Marcos Felipe no gol, Cicinho na lateral direita, Canu e Raul Gustavo, formando a dupla de Zaga e o Rian pelo lado esquerdo. Diego Rosa, Acevedo e Daniel devem formar o trio de meio de campo e o ataque com Biel, Kaique e o centroavante Ricardo Goulart. Repetindo então, Marcos Felipe, Cicinho, Canu, Raul Gustavo e Rian, Diego Rosa, Acevedo e Daniel, Biel, Kaique e Ricardo Goulart. Os desfalques, Rezende, Gabriel Xavier e Danilo Fernandes estão lesionados e Matheus Bahia está na transição. Já o ferroviário do técnico Paulinho Kobayashi, para 2023, o ferroviário trouxe jogadores como Ciel, que será a principal referência do time no ataque. A novidade é o atacante William Alves, recém-contratado. O lateral esquerdo, Matheus Silva, retornou no último jogo pelo cearense e deve ser titular novamente. Volante César Sampaio está em trabalho de transição e o meio atacante Juninho Quixadá em fase final de recuperação após fratura de Costela. Provável time tem Douglas Dias no gol, Wesley, Edgar, Éder Lima, Matheus Silva, Vinícius Paulista, Lincoln, Felipe Guedes, Deizinho, Eric Puga e Ciel. Muito cuidado com Eric Puga e Ciel, que são os destaques deste time. Desfalques, César Sampaio e Juninho Quixadá, como eu falei antes. Arbitragem, o árbitro será Leonilson Fernandes Trigueiro Filho, o assistente 1, Lorival Cândido das Flores, assistente 2, Vinícius Melo de Lima, todos do Rio Grande do Norte e o quarto árbitro da Bahia, Ezequiel Souza Costa. Aí está todas as informações do jogo Bahia e Ferroviária. É hoje, 20 horas e 30 minutos, pela Copa do Nordeste, segunda rodada, fase de grupos. E o canal é que a Bahia vai estar acompanhando de perto esta partida. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do Bahia. Te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal, RK Bahia, você sabe, eu sempre trago informações importantes do Bahia para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.